Salve, salve galera da torcida Ficolor, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vila na Ara, hoje nós vamos falar do pré-jogo entre Fortaleza e São Paulo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. São Paulo que particularmente tem boas dificuldades fora de casa, não tem ganho de outros jogos, tem oscilado bastante fora de casa e tende a ir fazer a sua quarta vitória fora de casa. São Paulo que venceu contra o Internacional fora de casa, Atlético Paranaense, Esporte também, São Paulo conseguiu ganhar e agora precisa ganhar do Fortaleza porque necessita urgentemente de uma vitória devido aos últimos jogos da tabela, São Paulo que hoje ocupa a 13ª colocação com apenas 37 pontos. Vamos para os detalhes da partida, mas antes eu gostaria que você visse aqui um pedacinho do treinamento que rolou no São Paulo, lá em Fortaleza, o último treino antes da preparação do São Paulo para enfrentar o Fortaleza. Vamos acompanhá-lo. Eu acho que temos um jogo muito importante, temos um jogo muito ruim, eu acho que temos a oportunidade de sair adelante, de outra vez tratar de sumar três pontos, de jogar com um equipe que realmente joga muito bem, que tem muito aceitado seu estilo de jogo e, bom, trataremos de ganhar, há muito tempo não ganhamos de visitante, a fé sempre está intacta e esperemos dar o melhor por nós, e por a gente que... E aí, já a 105 por 100, na verdade, deixei atrás o tema da molestia que tinha e, bom, espero com muitas ganhas, poder voltar, fazer uma boa atuação, ajudar o equipe, e o mais importante é que consigamos os três pontos que o ano que vem o equipe quer jogar a Libertadores. Bom, na verdade, muito feliz de ter um ídolo da instituição perto de nós, nos dá indicações, nos ubica dentro do campo, acho que nós sentimos que confiamos em ele, na a ideia de jogo que tem, e, bom, acho que nesses cinco partidos aprendemos muito, o último partido acho que o temos feito mal, mas os outros quatro partidos mostramos o que podemos dar, nós ganhamos dois partidos contra dois rivales muito interessantes como Inter e Corinthians, e esperamos fazer um bom partido amanhã com Fortaleza, que também é um grande equipe e levar uns três pontos para São Paulo para tentar subir na tabela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. É galera, é isso aí, o Rogério Senna preparando o time do São Paulo para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, nós vamos ver os detalhes do jogo a partir de agora aqui no canal Turbina Tricolor. Nós vamos para os detalhes da partida, o Rogério Senna, eu acredito, que vai manter o time na escalação ainda com três zagueiros, né, no 3-5-2, e o zagueiro que entra no lugar aí do Bruno Alves seria o Arboleda, seria o Bruno Alves, né, então ficaria o São Paulo com o Thiago Volpi, Léo Miranda e Bruno Alves, Guiseiro Reinaldo e Oreguela na ala direita, Sara, Igor Gomes, Caleri e Luciano, e esse deve ser o time titular do São Paulo aí, entrando contra o Fortaleza, tá certo, o São Paulo aí, com o 3-5-2, uma espécie ali de dois meias, armando, né, pela esquerda o Gabriel Sara e pela direita o Igor Gomes e o Liseiro trabalhando como primeiro volante, além de contar com as duas alas do Reinaldo e do do Reinaldo. O ataque um pouquinho, né, Caleri mais centralizado, Luciano fazendo um pouquinho mais no meio e um pouquinho pra direita, né, que é um costume que ele tem feito ali, esse deve ser o São Paulo escalado pra enfrentar aí o Fortaleza. Uma outra opção seria o Rogério Senna jogar com dois zagueiros, apenas, né, uma linha de 4-4-2, e aí o Léo daria lugar, né, o Bruno Alves aí daria lugar para o Rodrigo Nestor, que atuaria ali como mais um meia trabalhando mais centralizado. Essa também pode ser uma opção que o Rogério apareça aí pra montar o São Paulo nesta quarta-feira, o jogo válido pela 31ª rodada do campeonato brasileiro de 2021. O São Paulo que não consegue, né, rapaziada, vencer fora de casa, tem poucas vitórias, vamos torcer pra que hoje o tripulador consiga vencer o Fortaleza. Lembrando que o Rogério se ele conhece tudo do Fortaleza, pode tirar a vantagem de algum jogador ali que ele conhece, sabe das qualidades e também dos defeitos, né, de cada atleta do Fortaleza, ele conhece muito bem. Então conhece também o campo, né, conhece ali aquela questão do campo de jogo do Fortaleza, então tudo isso pode servir como vantagem para o São Paulo. Isso também deve acontecer no próximo jogo contra o Flamengo no domingo, né, às quatro da tarde no domingo. Nós vamos para os detalhes aqui da partida ainda, né, entre o Fortaleza e São Paulo, falando de arbitragem, tá certo? Então o arbitragem do jogo, o árbitro principal, Paulo Roberto Alves Júnior, tá certo? Do parará. Árbitro assistente, né, o primeiro aí, Rafael Trombetta, esse é o seu nome dele. Árbitro assistente 2, né, o segundo assistente aí, Sidmar do Santos, Meurer, e o árbitro de vídeo, o Patricio Patrick, né, Alassie, o Alassie Correia Maia do Rio de Janeiro. A transmissão da Rede Globo e também do Premier, às nove e meia da noite, rola, rola, na Arena Castelão, São Paulo, Fortaleza, Fortaleza e São Paulo. É isso aí, galera, o Rogério Senna preparou e esquematizou o São Paulo nesse sistema, eu acredito que vai usar o 3-5-2, o Orejuela deve ainda ser confirmada na lateral, apesar de ser muito contestado, a maioria da torcida, né, praticamente quase toda a torcida não gostaria de ver o Orejuela em campo, porque está devendo muito, é um jogador com muita dificuldade, muita deficiência, e não, infelizmente, é o que tem aí na lateral, né, se não for ele é o Igor Vinicius, então os dois praticamente o mesmo nível, né, então, infelizmente é isso daí. Esse é o time do Rogério Senna e nós vamos ter que contar com a sorte do São Paulo ganhar esse jogo aí, pelo menos ali por 1x0 ou 2x1 no Fortaleza, lembrando que o São Paulo não faz mais de um gol, já faz muito tempo, né, nenhuma partida, a última foi contra o Atlético Goianiense que o São Paulo venceu e já faz um bom tempo aí, né, rapaziada. É isso aí, galera, eu fico por aqui, muito obrigado a você inscrito no canal, que tem acompanhado, que tem assistido, se você gostou do vídeo deixe o seu like, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal e deixe o seu like se você gostar, dessa maneira que eu trago os vídeos aqui. E se você puder e quiser, nos fortaleça, nos ajude aí, deixando o seu like, o seu comentário e também se inscrevendo no canal que vai aparecer aí na sua tela, botãozinho de inscrever-se. Muito obrigado, galera, um forte abraço junto pelo São Paulo, vamos lá, São Paulo, vamos lá, Tricolor, o mais querido, Tricolor do Morovi, aonde a moeda tá em pé, o São Paulo é o clube da fé. Eu volto pra falar do pós-jogo entre o Fortaleza e São Paulo após o jogo aqui neste mesmo canal e em outra hora, né, rapaziada? Um forte abraço aí junto pelo São Paulo. Valeu!